Até onde você iria por amor? Você seria capaz de, mesmo casada com outro homem, fazer tudo pra recuperar a grande paixão da sua vida? Você já percebeu como você suspira quando é sobre o ativo que a gente tá falando? Olha o respeito comigo, Milena! Esse foi o papel vivido por mim. Vivido por amor. De onde se conhecem? Se conheceram em Veneza. E dia 29... Ah, então vocês estão apaixonados? Pode ser que sim. Mas vocês mal se conhecem. Esse clássico inesquecível de Manuel Carlos está de volta em Vale a Pena Ver de Novo.